Olá pessoal, tudo beleza? Aqui é o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Legend of Zelda Wind Waker. Foi um episódio com os pegos pelo pássaro gigantesco lá e olhar no meio do mar. Depois foram salvos por esse barco aqui, tá ótimo. E agora temos que pegar uma vela pra ele. Se você puder, jovem rapaz, aqui, por favor, me ajude. Por favor, escute meu conto de desespero. Minha doce, doce filhinha. Minha única filha, pobre Maggie. Ela foi capturada por um bando de vilões e foi levada para a fortaleza proibida. O que poderia fazer com que esses miseráveis fizessem com minha filha? Será que eles só estavam indo atrás de garotas jovens? Será que eles são essas criaturas terríveis? Ou eles são apenas criaturas terríveis que gostam de miséria? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, salve minha pobre filha. Eu imploro você. Eu aqui fico um corando. Eu espero que você dê aqueles... Aquelas pestes na fortaleza proibida. Um bom susto. Eles irão pagar pelo que eles fizeram. Ah, sim, irão. A galera não vai ver. É, duas, três... Se você pudesse me dar sua atenção pelo momento, por favor. Se você pudesse me dar sua atenção pelo momento, por favor. Admito que eu estou parecendo bem. Sou com uma boa aparência. Me faria vencer a coroa da Miss Winifal. Eu estou parecendo muito melhor do que todas essas jovenzinhas que eu conheço. Não, você está procurando por uma vela. Eu não tenho ideia de onde você pode achar. Eu pareço algum marinheiro pra você. Veja, eu estou me sentindo um pouco pra baixo agora. Então, caia fora. Então, caia fora. Vá importunar aquele cara... Com um casaco extravagante ou algo assim? Com um casaco extravagante ou algo assim? Com um correio nas docas? Bem, apenas para você saber, se você deseja mandar alguém uma carta, apenas coloque no YXOR e use este botão para colocá-lo nos correios, na caixa de correio. E este botão para colocar no YXOR e no YXOR. É muito fácil. Então, é muito fácil. Qual a sua parte do Carteiro Rito? Anteriormente... O Carteiro Rito iria entregar... Não... Virar, entregar... Virar, entregar... Ah... Virar, entregar... Pra quem que você enviasse, ele é uma pessoa que trabalha duro, eu digo a você. A minha história é um pouco estranha. Eu vim de um mar pro um mar amaldiçoado, numa terra bem bem distante. Uma terra onde as nevascas são violentas. Vim até esta cidade chamada... Minifau. O meu navio foi destruído por um vento violento e esta ilha é aonde eu fui parar. Ah, tinha outra pessoa comigo. Sim, tinha mesmo. Mas eu... Não posso lembrar. Dizer que ele foi preso imediatamente, baseado em sua aparência suspeita e jogado direto pra cadeia. Sim. Ele foi preso em algum lugar dessa ilha. Ah, não preciso dizer. Eu estou muito preocupado com ele. Você poderia ser gentil e ajudá-lo a se libertar... ...do... ...da prisão? De fato, eu iria agradecer. Eu tenho que levar alguém que esta preso no meu lugar. Bom, vamos... ... ... ... ... Ah! E aí, pessoal? Estão de volta? Ok. Sim, minha... Se a minha aparência não te surpreende, então vocês, senhor, devem ser uma fada. Exatamente como o Tingle. Ah, que bom. Você sentiu minha telepatia? Você está aqui para me salvar? Não está? Não está? Não está? Não está? Não, se preocupe. Tingle sabe... Sem você me dizer senhor? Sim, senhor. Tingle é meu nome. Eu tenho problema em falar em terceira pessoa, mas tudo bem. Tenho procurado por você e seu... E seu tipo. Já que eu também... Há muito tempo, sou uma fada. Todo povo dá para as fadas, né? E mesmo assim, eu fui confundido. Espera aí, um segundo. Se eu me de volta, eu estou de volta de novo. Ela continua aqui, né? Ah, eu fui confundido por algum tipo de... Crenqueiro? E posto aqui... Neste lugar... Desagradável? Ah, que desrespeito. Por respeito, por favor, senhor e senhor fada, me... Resgate o pobre Tingle deste lugar e leve-o para onde... Não sei... Não sei... Seu tipo, vive em Espanhador... Não... 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 Ah, tá, não dá. Pronto, tá acendido o Sr. Tingo... Wingo. Ah, maravilha! Obrigado, muito obrigado! Aqui está o presente no fundo do coração dos beijos de agradecimento do Sr. Tingo. Tingo, Tingo. Climpa! 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 Perda, uma garrafaノ use o Inverse na... Sinta, Sr. Tingo. Você é familiar com o Inverse? Com isto... Ponha uma mensagem na , neste... Nesta garrafa e você pode mandar para o Mundo das Fadas... E o mundo dos alentos, mais distantes. Momente de comunhão, o coração batendo com o sol. Apenas não escrevo nada desagradável, ok? Ah, não que eu tenha de te lembrar, senhor fada. Esplendido, Tingle está retornando agora para sua ilha especial. Você irá me visitar? Ah, eu quase me esqueci de algo importante. Minha fada, você deseja minha minha ilha? Não é mesmo? Ah, um mapa do tesouro do Tingle. Que tipo de mapa poderia ser? Vá aos oceanos e então... Veio isso... Ah, eu sou... Ah, eu sou... mapa do tesouro não... ...na etapa de mapas. Vou descobrir. Abre isso na tela de mapa, se você precisar de qualquer ajuda com os seus mapas de tesouro, apenas deixe para Tingle. Nunca esqueça disso. E se você quiser dar garrafa Tingle algo especial, que todos os Tingles desejam, então você deve verificar por trás dessa sela. Vai lá. Beleza. Você pode agora mandar outra, papapá. Parapapapá. Ah ok, vamos fechar isso aqui. Ah, tem um burrito. Ah, um burrito. Ah, é um burro. Ah, é segurado. Ok. É, vá, peguei um momentinho. Ah, peraí. Ah, eu espero que seja um muito especial, muito especial mesmo. Oh caramba. Nossa. Será que está indo um lado certo? Espero que sim. Vai atrás, frente. Tá bom, ok. Eu já soube, seu taza... Mas é porque- QUEEZO Timbarei aнд牢ina. A FAICA At A FAICA At Ok. A mão tá aberta. Como assim? Ah... data desconhecida pela... Até que fim eu realmente tive sucesso em roubar a Pixbox. Eu desejei o que eu estava desejando por um bom tempo. Sucesso sim, mas... tristemente. Pelo... Pelo... Um pequeno... Me enganam, né? Em a parte... Eu também fui pego e eu... Fiquei preso, mas... Eu não vou desistir tão facilmente. Eu me recuso a dar... Essa maravilhosa caixa... Para meus captores. Eu decidi esconder aqui... No fundo da minha cela... Na minha cela... Então... É... Escapar, né? Fiz um túnel para escapar. Fiz um túnel para escapar. Sim, esse é o meu plano. Fiz um túnel para escapar. Caramba. Se eu... Se eu... Tiver sucesso em escapar dessa prisão... Eu devo um dia... Retornar... Eu iria recuperar... Camerinha fotográfica... Eu iria... Escrever... Contas... Caso que eu sei até... Aí aí, porra aí. Tá bom pra�стью dele? Criar de cinq anos! Ah, é de setembro Americans. Mas assim, a tumorsão? o 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